Fala aí meus amigos, hoje é o dia, o dia do grandioso update do Grand Piece, cara Falta poucos minutos, poucas horas pra atualizar, né, pro jogo abrir Na verdade, ele tá fechado desde as 3 horas pra manutenção Eu já tô gravando esse vídeo umas 2 horas depois E bom, eles deram de 1 a 5 horas pra abrir Então pode abrir a qualquer momento, né, então temos que ficar espertos E eu já convido você a anotar aí na sua agenda a live que a gente vai fazer aqui no YouTube Conferindo todas as novidades do game, né, indo atrás dos novos itens, beleza? Então anota aí que teremos live hoje na sexta Eu geralmente faço live no YouTube no sábado, mas já que vai atualizar hoje na sexta-feira, cara A gente tem que jogar hoje, fazer uma livezona bolada, beleza? Seguinte, nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês o update log que já foi disponibilizado lá no servidor deles E aqui tem tudo que vai vir, tudo que vai mudar no game A gente vai conferir aqui hoje algumas coisas, vamos reagir E eu quero mostrar pra vocês tudo isso, beleza? Acredito eu que tá tranquilo de mostrar pra vocês Agora eu tô com o pé atrás pra tudo, literalmente tudo que tem, que aparece Eu tô realmente com o pé atrás se eu posso mostrar ou não Mas isso aqui é o update logs, tá público, então tem 99% de certeza que é safe Então tá aqui, ó, Grand Peace Update Log Mano do céu, é muita coisa Eu vou dar um zoom aqui pra gente poder conferir mais de perto, pra facilitar pra vocês E bom, temos aqui, ó, Update 5, novo nível máximo, novo Bounty máximo também Vai pra 125 mil, eu preciso farmar meu Bounty E o nível máximo agora vai ser 500 Bom, o nível máximo que a gente tá é 425, 450 A gente vai pegar isso aqui muito rápido, vai ser easy colocar nível 500, facinho Nova Ilha, Thriller Bark e também Forwisland Forwisland eu não sei o que que é Thriller Bark todo mundo já tem uma noção, né? Novos bosses e mini bosses Ryuma, eu acho que vai ser um boss sinistro Borg, que que é isso aqui, cara? Eu não sei Vai ser um mini boss, talvez? Moria, eu acho que vai ser um bossão E tem também o Soul King Então a minha teoria estava certa, cara Ele é um boss, mas ele é um boss event Ou seja, provavelmente ele não vai ficar todo dia, né? E não vai ficar pra sempre O Ryuma vai ficar pra sempre, o Moria vai ficar pra sempre Mas o King, o Soul King, o Brook, não Se a event, exatamente Ele é um boss de ride, se é que a gente pode dizer assim Ele vai spawnar toda sexta, sábado e domingo Às sete da manhã do horário de BR, beleza? E às sete da noite No caso, pra eles, lá, é six IST E six IST, né? Pós meio-dia e antes meio-dia Então, pra facilitar Saibam que ele vai spawnar às sete da manhã Aqui pra gente no Brasil, beleza? E tem dois tipos de boss do Brook Ele tem a versão de Thriller Bark E tem também a versão do pós-Timeskip Que é a versão dele Rockstar É 10% de chance dele spawnar desse jeito? Eu acho que é E ele deve dar alguns itens diferentes Beleza Aqui, a gente já tem alguns drops dele, cara Soul King Guitar Soul King Shades Soul King Top Hat Rockstar Ah, olha só, cara Então, ele já tem aqui a classificaçãozinha Quando ele é o Rockstar Os itens Rockstar dele Mano Então, dois tipos de bosses E... Mais drop ainda pra pegar Meu Deus Eu espero, cara Quando eu derrotar o Brook pela primeira vez Apareça tudo isso aqui na minha tela Vai ser lindo Principalmente esse daqui, ó Soul King Scarf Bom, então esse item aqui Soul King Guitar É lendário pela cor Esse aqui me parece ser épico A nova raridade Eu já vou entrar em detalhes pra vocês Então, Soul King Shades Soul King Top Hat Rockstar Mais um item lendário Soul King Soul King Rockstar Outfit Então, é a roupinha do Brook Scarf Que é... Mano, o Scarf Ele é do... Rockstar, não? Enfim Esse aqui é o item colecionável, cara Colecionável 0,5% de chance de vir Soul King Que todo mundo quer E aqui tem mais Soul King Outfit King Top Hat Violin E o Soul King Soul King duas vezes? Regular Drop Tá Pera aí Então... Não, calma, calma, calma Kane aqui Outfit King Outfit Tá, beleza Então, entendi, entendi, entendi Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 São 9 itens do Brook Meu Deus do céu Tá aqui Novas armas Soul King Moria Sizer Que a gente já viu Soul King a gente também já viu Night Gautlet também Shusui Soul King Violin E Guitar Isso aqui A gente não viu muita coisa ainda Eu acho que não tem nada Sobre isso aqui Eu acho Não sei Beleza? Tem agora Novos itens de Robux Bomb Log Pose Esse aqui é aquele Log Pose Que a gente já sabia que ia vir Que ele vai colocar tudo em um só Pra não ficar aquela mistureba De Log Pose no inventário Bagunçando E enchendo o saco Vai ficar tudo em um só Isso é muito bom Mas ele é um item de Robux, cara Isso é triste Não é triste porque Vai ter que comprar Mas há pra você trocar também E, mano, quero ver qual vai ser o preço Disso do lançamento Será que vai custar caro? Então ele vai colecionar aqui Todos os seus Log Pose Em um só E deixar seu inventário Mais bonitinho Tem aqui também um novo item Esse item aqui de Robux É pesado, é sinistro All Say and I Ele é trocável E ele é uma modificação Do Devil Fruit Not Fire Que a gente já tinha Interessante Interessante demais E se você já tinha o Not Fire Na sua conta Você vai ganhar esse aqui de graça Legal Porém, tem um negócio interessante Nesse Not Fire aqui Que ele tem um perk O que é isso? Um perk Ele tem uma parada De Double X Permanente Logia Rate Cara, isso aqui É maravilhoso Mas eu não sei exatamente Como que vai funcionar E display Exata fruta Que ele Ele vai mostrar exatamente A fruta que spawnou Exatamente como tá mostrando aqui Esse perk aqui Será que é esse negócio Double X Logia? Será que esse negócio Vai ter só pra quem já comprou antes? Quem comprou depois Não tem? Não sei Provavelmente E se você trocar o que você já tinha Você vai perder isso aqui Eu acho Comenta aí se é exatamente isso Beleza? Estou fazendo a tradução simultânea aqui pra vocês Interpretando tudo simultâneo também Certo? Aquele item também de jornal Agora É Na verdade Aquela parada que a gente viu Do jornal de frutos Que mostrava todas as frutas Ele é um item Agora sim Eu fiz a frase certa Ele é trocável É um item de Robux também E ele vai Né Catalogar aqui Todas as frutas que você pegou Depois do update 5 Né Não tem como fazer isso Com coisas que você Pegou antes Então A partir de agora Se você tiver esse negócio Vai mostrar todas as frutas Que você já teve na sua vida Então se você pegar uma tori Vai aparecer Mojo vai aparecer Vai aparecer Tudo Aqui Beleza? E essa porcentagem aqui O que será que ela significa? Não sei Beleza Tem também aqui um outro item de Robux Que é um barcão Acho que vai ter um barcão Pra gente pegar aí Ou comprar E aqui tem vários itens Cara Zombie Knight Armor Zombie Knight Armor Com Band 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 Acho que é com bandagem Enfim Zombie Knight Armor Helmet 1, 2 e 3 Ryuma Scarf Opa Primeiro drop do Ryuma Scarf Será que ele é 0,5? O Ryuma Outfit Eu acho que vai ser Colecionável Eu acho Não sei Moria Top Hat Moria Necklace Um colar E Moria Outfit Beleza Bat Swarm Borja Armor Beleza Soul King Outfit Rockstar Top Hat Shades Scarf E Vels Lantern Uma lanterninha nova Pra gente usar aí Provavelmente Legal Novas frutas Yomi Yomi no Mi Também com a raridade épica Épica agora Uma nova raridade aí Pra fruta Pata Lendária Kage Lendária E Moshi Mythical Bom Sobre A Yomi Epic Isso responde muita coisa Que a gente tinha aquela dúvida Se a Yomi seria Rara Comum Ou lendária Tá aí Vai ser Epic Legal Isso abre portas Pra várias outras frutas Que vão vir no futuro Beleza Temos aqui agora Mudanças em algumas coisas Correções Balanceamentos Então Geral O HP Agora Por level Vai ser Menor Eu Tô entendendo Velho 75 4 Tá Tô deixando pra vocês aí Mostrando a mudança Se eu entendi ou não Ok Vocês tem que entender Ok Então Amount Of Stamina Level Ok Eles deram a nerfa Ah Entendi Cara Entendi Eles nerfaram Então Ah Cara É complicado Nerfaram ou Aumentaram Eu tô confuso Velho Mas beleza Tem aqui Buff na Rie Buffaram a velocidade Da bike Mudanças na Ito Combat Take Não sei o que Não sei o que Tem várias coisas aqui Da Ito Mago Mago Também mudaram o damage Agoro Mudaram o damage De algumas coisas Stun Legal Gura Zushi Mudanças no fish Karate Beleza 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 Burning Scale Mudou também aqui O damage Do burn De algumas Akuma no Mi Da Mera Light Legal Legal Eu acho E aqui outras coisas Kraken Blade Vizento Mudaram aqui algumas coisas Também Beleza Temos aqui agora Coisas sobre o Haki de Observação Que é uma coisa interessante De se saber Que o Haki de Observação V2 Se você maximiza ele Você ganha Aquele poder do Katakuri Caso você tenha a Moshi Então Isso aqui é só com Moshi Moshi Legal Ok Custom Observation Color Beleza E tem aqui O novo inventário Isso aqui eu gostei Cara Gostei Que você coloca agora Por raridade Por item Facilita bastante E aqui falando agora Sobre a mudança Sobre essa nova raridade Comum Em comum Raro Épico Lendário Mítico Isso aqui é item Tem item em comum Em comum Raro Épico Lendário Mítico Pra fruta também Mas fruta eu acho Que é só comum Raro Épico Lendário Mítico Certo Mudanças no oceano Isso a gente só vai ver Quando abrir o jogo E várias mudanças Aqui Várias mudanças Mano Muita coisa Muita coisa Mas aqui tem coisas De imagem Imagem que a gente quer Mudanças também Na hora de pegar o item Pegar uma fruta Ele mostra quem pegou a fruta Que você dropou Isso é interessante Tem também aqui Isso aqui De item rotation Isso aqui é muito interessante Que agora os itens Vão parar de ficar girando Mano Eu vou deixar isso aqui Off Pra sempre Pra sempre Mostra agora Quem você derrotou E quem você Pegou bounty Legal Legal pra caramba Isso aqui Configurações Pra servidor privado Agora com isso aqui Você consegue deixar Off ou On Quando alguém vai entrar No servidor ou não Você tem como permitir Também quem que vai entrar Isso é interessante Mudanças aqui No trading Várias mudancinhas Legais Cara Por exemplo Agora ele vai mostrar 500 trocas É loucura Loucura demais Beleza Um novo trade hub Pelo que parece que está aqui New trade hub map Exatamente Ok Interessante E vai ter como você também Criar um servidor Privado pra troca Isso é muito bom Você não vai precisar mais ficar Naquele servidor com um monte De gente Um monte de gente Em cima de você Querendo trocar item Tem um lag Agora está aqui Se você quer entrar Pro servidor privado Normal Ou pro trade hub Muito top E temos mudanças Também no visual De algumas frutas Mago Mago Está diferente Como vocês podem ver Aqui e tem um novo efeito Loggi Aparentemente Beleza E tem também aqui Mudanças no som Mudanças no modelinho Da Goro Ficou bem bacana Bem bacana E mudanças também aqui No som da Lite Cara São várias coisas Mano Eu estou muito hypado Para esse update Lembrando Que eu vou fazer live Hoje Mais tarde Durante o update Então fica ligado No canal Ativa as notificações Deixa tudo prontinho Que vai ser louco Beleza? Bom Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Conferimos aqui Todas as novidades Que vão vir No Grand Peace E é nóis Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E fui